Oi pessoal, bem-vindos ao canal Bastidores do Lucas Neto. O filho do Lucas Neto, o Luke, entrou no palco do show do pai. Antes de ver como foi, deixa um like no vídeo se você gosta do Luke. Comenta aí embaixo e se inscreva no canal. Aqui você tem vídeos novos todos os dias. Não esqueça de voltar no canal pra não perder nenhum vídeo novidade. E aí Não esqueça de voltar no canal. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL